Maria Rita Tá vendo aí, tá vendo aí como é festa de São João? Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí como é bom no meu sertão? E se você ainda não conhece o nosso povo pajé useiro Venha pra cá pelo São João e no São Pedro o padroeiro Venha pra cá pelo São João e no São Pedro o padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí como é festa de São João? Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí como é bom no meu sertão? É, música da minha autoria, mas o que eu quero é lhe convidar pra hoje à noite A partir das 20 horas, Sereste ao vivo pelo YouTube, viu? O canal Vicente de Paula, às 20 horas E você não pode perder, é nosso convidado, certo? Hoje à noite, não esqueça, 8 horas da noite, tá certo? No canal Ao Vivo Vicente de Paula, beleza? Um abração!